Música Nós temos essa primeira mostra, é uma parceria do Núcleo Regional de Educação com todas as nossas escolas. É para a gente apresentar para a comunidade as atividades de contraturno que são realizadas nas nossas escolas. Então esses alunos tem aula de dança, de canto, de teatro, existem também as atividades esportivas. Mas nesse momento, para essa primeira mostra, nós deixamos mais para as apresentações artísticas. Então hoje nós temos aí em torno de 8, 9 municípios, mais o município de Campo Morão participando, serão 30 apresentações. Nós tivemos a participação dos nossos diretores de escolas, profissionais de educação física e os professores das atividades de contraturno, também acompanhando os alunos no dia de hoje aqui. Todas as escolas do município estão envolvidas? Nós convidamos todas, 58 escolas, mas a adesão foi de 30 escolas apenas para a participação. Acredito que numa outra edição a gente consiga atingir um pouco mais. Qual a programação desse dia, Rose? Então, nós pensamos na melhor forma de atender o nosso aluno na data de hoje. Então o Colégio Unidade Polo cedeu para nós também refeitório, então nós tivemos a abertura, agora às 9 horas da manhã. Durante o dia nós temos as apresentações, ao meio-dia para para o almoço, nós serviremos o almoço dos alunos aqui no colégio. Eu já tenho uma equipe preparando as refeições que serão servidas e a previsão de encerramento às 18h30. Esse é um trabalho, uma proposta também da Secretaria de Estado? Sim. Nós temos o programa Meta, que é da Secretaria de Estado de Educação, que prevê em todos os momentos a valorização daquilo que a escola tem de melhor, que é a minha escola tem ação. Esse é o significado da palavra meta. E é essa valorização da ação local, do trabalho, da cultura onde a escola está inserida, que é feito o trabalho na atividade de contraturno, que hoje nós estamos mostrando para a comunidade o nosso trabalho pedagógico. Uma amostra como essa também pode revelar talentos. Vários. Nós temos em alguns municípios, por exemplo, Quinta do Sol, que está fazendo a abertura agora de manhã, no município eles participam, representam o município em nível de Estado, em grandes eventos artísticos também, resgatando o folclore. Por que o Colégio Unidade Pó? Porque o nosso colégio, na verdade a professora Rosineide, em uma reunião na semana pedagógica, onde nós resgatamos as ações das escolas, ela sugeriu que a gente tivesse uma ação organizada dessa forma para valorizar os trabalhos que as escolas têm. E é o Colégio Unidade Pólia que também tem o ginásio que disponibiliza melhor a infraestrutura para a gente acolher os alunos. Houve disponibilidade da escola em atender, para nós ficou viável por termos a facilidade de utilizar também o refeitório para servir as refeições e nós aqui estamos realizando esse evento hoje.